O zagueiro Boateng do Bayern de Munique aproveitou a quarentena por conta da Covid-19 na Alemanha para interagir com os fãs e responder perguntas na internet. Uma delas foi sobre o futebol brasileiro. O jogador mostrou conhecimento. Questionado no Twitter se conhecia algum clube do Brasil, Boateng respondeu Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Palmeiras, Santos, entre outros. Sim, eu sei alguns times do Brasil. Agradeço ao Rafinha, lateral do Flamengo, por sinal. Mencionado na postagem, o Corinthians aproveitou para interagir e brincar com o jogador, postando uma montagem com a camisa alvinegra. É, galera, foi só uma brincadeira. E na mensagem, o perfil oficial do Corinthians no Twitter escreveu A camisa vestiu bem em você. Vai, Corinthians! Torcedores do Timão interagiram com a publicação e pediram a contratação do zagueiro pelo clube. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Estou indo embora. Tchau, fui e até o próximo vídeo. Tchau, fui e até o próximo vídeo.